Fala galera, tudo bem? Eu sou o Cauê, tenho 20 anos, estudo direito e agora faço parte do time de geografia aqui do projeto do Explica Enem. Eu vou ajudar vocês na aula de hoje a falar sobre globalização, que é um fenômeno que na verdade encurta as distâncias entre todas as pessoas do mundo. Vamos lá. Diferentemente do que falam por aí, a globalização não afeta só a economia, mas acaba afetando diversas outras camadas da nossa vida. Como a arte, cultura, esporte, o ambiente e toda a nossa política também. Por assim dizer, é mais fácil que a globalização acaba unindo todos os países do mundo. A globalização nasceu na época que os países europeus se lançaram nos mares de barcos em grandes navegações em busca de novas terras e novas riquezas. Um exemplo disso é na época que os portugueses acabaram descobrindo o Brasil. O principal agente na globalização são as empresas transnacionais. São aquelas que trabalham, vendem e fazem serviços em diferentes países pelo mundo inteiro. Ela é uma consequência do neoliberalismo, que surge com uma junção do capitalismo e do liberalismo como forma de governo e política econômica. O Estado, nesse tipo de governo, é pouco atuante na economia. Ele apenas regula, mas ele deixa que nada aquilo vire uma bagunça, entendeu? Esse modelo econômico acabou flexibilizando as leis de trabalho e também abrindo as fronteiras dos países para o resto do mundo a fim de fazer negócio. O principal exemplo é comprar matérias e vender os produtos finalizados. Para negociar com o mundo inteiro, as empresas passaram a desenvolver dois principais setores. O primeiro deles é o transporte, o qual eles precisaram fazer uma certa evolução tecnológica para você conseguir comprar aquela bugiganga da China e receber na sua casa. O segundo deles é a comunicação. Além da propaganda, do marketing, a comunicação tem uma certa importância no mundo financeiro. Quando você paga a sua bugiganga lá da China, existe uma maneira de sair o seu dinheiro aqui do Brasil e chegar na China para o produtor. Agora eu vou falar um pouco das consequências da globalização, perfeito? O primeiro deles é o chamado hibridismo cultural. Eu sei que a palavra é difícil, mas eu vou colocar aí na tela para vocês. O hibridismo cultural é baseado em quando as pessoas experimentam culturas de outros países, continentes. Um exemplo disso é você comendo comida japonesa e ouvindo Lady Gaga ao mesmo tempo. Você está servindo-se da cultura do Japão e dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Entretanto, tudo que é bom não é perfeito, né? Quando se conhece outras culturas, é capaz que as pessoas sintam um choque e é capaz que isso acaba resultando na xenofobia. É um preconceito que as pessoas têm por outras pessoas ou culturas de outros países, tá bom? Mas é nesse cenário em que as grandes empresas têm a capacidade de atingir outros locais e instituir grandes monopólios ou oligopólios e acabar por sufocando outros pequenos comércios. Um outro problema é muito complicado, chamado a exclusão digital. É uma união da desigualdade social com a globalização. No mundo onde tudo acontece pela internet, a pessoa que não tem acesso a ela é excluída. Por fim, eu quero que você pense e reflita como que a globalização te afeta. Esse celular que você está segurando aí para me assistir e aprender e estudar para passar no Enem, quem fez ele? Se ele foi fabricado aqui no Brasil, tudo bem, ótimo. Mas talvez ele tenha sido idealizado lá na China ou nos Estados Unidos ou na Europa. As notícias do governo, por exemplo, acontecem em Brasília. Mas eu sou de São Paulo, você provavelmente é de outro local do país. Como que essa notícia chega em você? Provavelmente pela internet. A internet também é uma outra consequência da globalização. Eu vou disponibilizar para vocês o roteiro que eu fiz para fazer essa aula. Ela é bem tranquila, acho que vocês vão gostar. E no final do material desse roteiro, eu vou deixar para vocês um link com o material sugerido, tá bom? Também vou deixar o meu Instagram, qualquer coisa, vocês podem me chamar. Eu vou tentar ajudar vocês tirando qualquer tipo de dúvida, beleza? Muito sucesso, galera. Que seus sonhos e objetivos sejam atingidos. E a gente está aqui por vocês. Até mais.